Oiê, seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai testar um produtinho, eu espero muito que vocês gostem. Então, o produtinho que eu escolhi para testar é esse daqui da Depilbela. Gente, talvez tenha um barulhinho assim de fundo, é porque eu tô com o aromatizador ligado, tá legal? Aí ele fica fazendo tipo um barulhinho de borbulha, mas é que eu quis deixar essa luzinha aqui acesa. E o produtinho que eu vou testar com vocês é esse daqui, ó, que é um creme depilatório facial para buço e para queixo da Depilbela. Eu já tenho algum vídeo aqui do canal mostrando para vocês o Vite. Eu tenho, sabe, eu uso, usava Vite durante muito tempo. Porém, o cheiro sempre me incomodou muito, é um produtinho muito fedorento. E eu queria testar um que tivesse um cheiro mais suave. Já tentei fazer aqui com cera, mas eu acho muito doloroso. Já fiz com linha, gente, com linha, então é horrível, dói muito. Então, isso aqui para mim é um método muito prático, eu passo aqui assim rapidinho. E já removo os pelinhos rapidinho. Até porque eu gosto muito de fazer foto de batom, gosto de fazer videozinhos para o Instagram, então eu gosto de passar para deixar sempre bem lisinho. Então, fui na farmácia para comprar uma nova unidade de Vite e voltei com esse daqui. Esse daqui é de romã e amêndoas. Diz aqui que ele é para peles delicadas, tem agentes hidratantes e extrato 100% natural. Diz aqui também que ele é prático, rápido e indolor. E é testado dermatologicamente. Vou ler aqui o verso da embalagem, vou colocar lá no zoom para vocês e volto para testar juntinho, tá? Diz assim, ó. Que é indicado para o buço e o queixo, com ação desodorante, sua fórmula contém extrato de romã 100% natural e óleo de amêndoas doce, sendo altamente hidratante e nutritiva. Remove pelos indesejados em uma única aplicação, deixando a pele suave por até uma semana. Paguei nesse produtinho o valor de R$14,17. Achei um valor bem satisfatório, assim, bem interessante, até porque o Vite estava custando mais de R$20,00. O Vite aumentou muito e eles vêm a mesma quantidade. Aqui vem 40ml, aqui vem 40g, tá? E tem outras, tem com romã e amêndoas e tinha com outros ativos, tá legal? O cheiro, ele continua tendo um cheiro um pouquinho desagradável, assim, não é tão desagradável quanto o Vite, porém, como tem romã, tem amêndoas, já dá uma aliviada na fragrância, tá? Eu tô com um buço pra fazer... Ai, gente, só eu mesma pra fazer essas coisas aqui. Ó, eu tô com bastante buço aqui e vou remover com vocês, tá? Ele diz aqui pra você fazer o teste de 3, botar 3 minutos. É no máximo 5 minutos, tá bom? Eu já tô com a pele limpa, com a pele seca e vou aplicar o creme, tá bom? Ó, ele é um creminho... Era bom se eu pegasse uma espátula, mas eu não peguei, vai ser aqui mesmo. É um creminho bem denso e vou aplicar. Deixa eu pegar só um espelho aqui, ó, pra eu poder conseguir me ver que eu tô sem nenhum espelho. Toda vez que eu quero gravar, eu esqueço de pegar um espelho. Peguei aqui um espelhinho e vou aplicar bem no zoom, ó. Eu tô com bastante espelhinho aqui já e vou remover com vocês. Vamos ver se dá certo. Ó, vou aplicar igual o Tecumpit, gente. É como se eu estivesse aplicando uma pomada. Mas realmente o cheiro é bem menos incômodo. Gente, Vite, eu não sei se eu vou testar mais assim. Ele continua tendo um cheirinho. Você sabe que... Sabe? Dá pra sentir no fundo. Mas não é tão desagradável quanto o Vite. Inclusive a cor, ele é mais branquinho e eu sinto ele mais emoliente. Ó, é uma camada espessa que eu tô aplicando. Como eu falei, eu já tentei remover o bolso de outras formas e eu acho tudo doloroso. Então quanto menos dor eu sentir, melhor. Ó, apliquei aqui. Acho que essa camada tá o suficiente. O que que eu vou fazer? Vou esperar os cinco minutinhos e volto pra remover junto com vocês. Já deu o tempo. Eu vou colocar vocês aqui no zoom. Olha como é que ele tá. E vamos ver se ele removeu, tá? Deixa eu pegar aqui o espelho. Tô com o algodãozinho seco e vou remover. Tomara que tenha dado certo. Olha. 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 Funcionou. Ai, que delícia. Ai, que maravilha. Olha aqui, tá saindo todinho. Gente, matinha muito, hein? Como eu falei, o cheiro não é tão desagradável quanto o Vite. Mas mesmo assim ainda tem um cheirinho... Eca, né? Mas o Romã, a amenda, consegue dar uma suavizada aqui. Ficou um pouquinho. Eu vou passando assim, ó. Pra remover. Nossa, mas já é outro buço, né, gente? Já mandei embora o bigode. Olha como é que ficou. Vou ver se eu consigo no takezinho anterior a imagem de como que tava com o buço, ó. Mas eu achei que removeu bem, ó. Meu Deus, começou a chover muito aqui no Rio. Só pra finalizar o vídeo, eu achei sim que ele remove bem. Fica assim, um ou outro, mas eu achei que no geral ele removeu bem. Como eu disse, a fragrância ainda é forte, sabe? Ainda tem um cheirinho incômodo, mas não é tão incômodo quanto o Vite. Ele é um pouquinho mais fluido, não é tão denso quanto o Vite. E sim, gente, eu gostei. Achei que ele removeu. O que ele se propôs a fazer, ele fez. Que foi remover de forma muito fácil, muito prática, tá legal? Se eu recomendo? Sim, eu recomendo. Acho sim que eu vou voltar a comprar. Porque Vite, além de ter um cheiro mais desagradável, tá bem mais caro, tá? Então conta pra mim o que você achou. Se você já usou esse produtinho. Os produtinhos dessa marca, no geral, eles são legais. Eu já usei tônico, eu já usei o esfoliante. O esfoliante é muito, muito, muito bom. É uma embalagem bem parecida com essa. Enfim, é uma marca aí que eu não sei se vocês encontram fácil, assim, em todos os lugares do Brasil. Na Shopee eu sei que tem, mas aqui no Rio é de muito fácil acesso e é uma marca muito bacana com produtinhos muito legais, tá legal? Então conta pra mim o que você achou, se você já conhecia esse produto. Espero, lógico, que eu sinto uma excelente companhia pra você. Conta também com o seu like, se inscreve no canal também, eu te espero no próximo, tá bom? Um beijo e tchau.